E a festa continua, neste momento estamos acompanhando a quadrilha que vem de São José do Campestre. Viva São João, deixando para todos o seu encanto, a alegria. Essa é mais uma realização da Prefeitura de Corpia Alegre e a InterTV Capugite. Chegou a hora, Monte Alegre, este é o maior São João do Agreste. Vem, vem ver meu povão, quero ouvir tua voz. Vem pro maior São João que Monte Alegre preparou para nós. Com barracas, com forró, gente bonita e animação. Estamos aqui acompanhando a 22ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas da InterTV Capugite. E no meio do público que veio acompanhar, que veio participar, está bonita a festa? Sim, linda, linda, maravilhosa. O que está esperando hoje? Ah, várias quadrilhas maravilhosas, o melhor São João do Agreste. Muito bem. E aí, está bom mesmo? O melhor São João do Agreste, pode ter certeza. Vai vir todos os dias também. Todos os dias. Muito bem. E a gente continua aqui acompanhando, no meio dessa torcida linda, maravilhosa, as quadrilhas, as maiores quadrilhas do Estado, no maior Festival de Quadrilhas Juninas, aqui no maior São João do Agreste. TV Prefeitura, com vocês. Vem, vem ver meu povão, quero ouvir tua voz. Vem pro maior São João que Monte Alegre preparou para nós. Com barracas, com forró, gente bonita e animação. Festival de quadrilhas, arrasta pé na bonita Vila de São João. Vem, vem ver meu povão, quero ouvir tua voz. E aqui em Monte Alegre, não temos apenas barrilhas. Estamos aqui na rua, na praça, e também está acontecendo o grande show do Forró Meirão. Vem, vem ver meu povão, quer ouvir tua voz. E a outra pessoa não vai chamar. Pessoal, olha só quem está com a gente hoje aqui no maior São João do Agreste, no Festival de Quadrilhas Juninas da InterTV Cabo G. Cacau e Matheus, os BBBs da última edição, que vieram aqui participar em Monte Alegre pela primeira vez. Cacau, que é ex-quadrilheira, né? Dançou pelo Chico Ribeiro, de Santa Cruz. Você que um dia esteve dançando aqui nos palcos do Rio Grande do Norte, e hoje é uma celebridade. Você imaginava chegar onde está hoje? Assim, desde pequenininha, que eu vislumbrava essa parte artística, queria sim ir pra TV. Eu tenho um canal no YouTube que eu produzo vídeos desde os 15 anos. Mas assim, era um sonho, né? E agora se tornou realidade. E voltar aqui, assistir o festival hoje, nossa, eu estou amando. E assim, é o que eu estava comentando, pois se eu ainda estivesse morando aqui, estou sempre visitando, mas não morando, né? Eu, com certeza, queria muito continuar sempre quadrilheira, porque é uma paixão mesmo. E já que não é pra estar dançando lá, pelo menos prestigiar, eu vim. Porque assim, é com orgulho. É a nossa cultura, né? E eu sou muito alegre, assim, sou muito feliz em ter feito também, em ter participado. Eu estou muito feliz, né? A gente está junto, né? Começamos essa relação lá no Big Brother. E estamos juntos aqui fora, graças a Deus. Estamos agora construindo nossa vida lá no Rio de Janeiro, né? E está bem bacana, eu estou aprendendo muita coisa com ela, né? Daqui da região do Nordeste. E eu estou ensinando muita coisa pra ela também, né? Agora está um mix de sotaques, né? Ela aprendendo um pouco o mineireza e eu aprendendo um pouquinho o ti, né? Que vocês falam aqui de Natal, do Nordeste, enfim. Mas está bem bacana. Maravilhoso. E a gente aqui, então, na 22ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas da InterTV Cabo G. A Rede Globo nos presenteou aqui com esse lindo presente, esses dois presentes maravilhosos aqui. e a galera aí acompanhando tudo, participando ao vivo aqui diretamente do Jornal de Polo Esportivo de Monte Alegre. Prazer enorme em recebê-la. Você também, Matheus, sejam bem-vindos. E a TV Prefeitura continua fazendo toda a cobertura do maior São João do Agreste. Que bom!